O advogado criminalista Luiz Alberto Figueira é o nosso entrevistado de hoje. Ele é o atual secretário-geral do PNDB. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista que fizemos com ele. O senhor desistiu da carreira política depois de três participações não, vamos dizer assim, vitoriosas como vereador? Verdade. O político não decide quando ele tem que pendurar a chuteira e nem decide quando ele quer ser um político comandado. O político se expõe, ele põe à prova da população o seu nome. E eu fiz isso por três vezes. Três vezes fui candidato a vereador em Santarém. Por dois? Pelo mesmo partido. Pelo mesmo partido. Pelo mesmo partido, pelo PMDB. Eu fui candidato três vezes para que a gente pudesse fazer valer o direito da população. Essa era a minha tônica. Essa era a minha ideia. Era isso que eu queria fazer na Câmara. Com a minha humilde experiência de advogado. Mas não foi possível. O povo não entendeu, não quis. E a gente tem que entender o povo. Portanto, quando eu não me candidatei neste último pleito, foi justamente por isso. Acho que eu estava forçando uma situação. O povo não estava querendo que eu fosse vereador. Porque ele que outorga esse mandato é o povo. E o povo é que tira também esse mandato. Então eu resolvi me resguardar nesta eleição. Mas jamais sairei da política. Eu acho que política está entranhada a cada ser humano que tem que se fazer presente. Para que a vida social, a vida do povo brasileiro possa mudar. E nós fazemos a nossa parte. Seja aqui, como você está fazendo, como jornalista, seja em qualquer atividade. Nós precisamos estar envolvidos com a política. Não sejamos aqui hipócritas. Dizer que eu não gosto de político. Política é essencial para a vida do ser humano. E nós precisamos fazer política séria. E essas políticas nós estamos propostos a fazer. O senhor secretário-geral do PMDB aqui em Santarém. Como é que o senhor está visualizando essa dobradinha, essa aliança entre PT e PMDB, dois partidos ao qual o senhor já foi filiado, para governador no próximo ano, 2014? Isso não me surpreende. Porque já aconteceu essa dobradinha. Aqui em Santarém, o PMDB apoiou a Maria do Carmo por dois mandatos. O PMDB sempre esteve com o PT no último mandato. Então, essa possibilidade de composição nas próximas eleições não me surpreende. Até porque acho que esses dois partidos são partidos de história. Está certo? Tem um passado e, por ter um passado, tem história. Então, o PMDB é o maior partido do Brasil. O PT é o segundo maior partido do Brasil. Cada um com a sua característica. Onde se respira melhor? No PT ou no PMDB? Eu seria leviando se dissesse que fosse no PT. Eu digo que sou no PMDB, porque estou no PMDB. Até porque vim para este partido e não me arrependi. Até hoje, ainda não me arrependi. Mas tenho o PT como uma escola política. Eu tenho um respeito pelo PT. O PT me ensinou o que é estratégia política. O que o pouco que eu sei, eu aprendi no PT. Isso eu não posso negar jamais. Mas eu tenho plena convicção que eu respiro melhor no PMDB. Essa é a última vez que o deputado Antônio Rocha vai concorrer a um mandato? Bom, essa é uma decisão pessoal. Se ele achou, ele disse que realmente seria a última, eu até fico triste. Está certo? Porque acho que o Antônio Rocha é importante para o processo político municipal e regional. Nos cinco mandatos de deputado estadual que conseguiu, ele tem mostrado isso. Se ele foi eleito, reeleito e reeleito, porque ele tem mostrado sua capacidade administrativa, a sua capacidade de fazer política com lealdade, com sinceridade e, acima de tudo, com honestidade. O Antônio Rocha, hoje, é, sem dúvida nenhuma, um político de ficha limpa. Isso eu te digo assim, tranquilamente. E com uma longa trajetória. Com uma longa trajetória. Então eu não acho que isso aí vai ser jogado ao léu, vai ser acabado porque eu não quero mais. Antônio Rocha é novo. Antônio Rocha ainda vai fazer 60 anos. Por que o povo santareno nunca elegeu o Antônio Rocha como prefeito? Porque o Antônio Rocha, ele é muito sincero. Ele não faz conchagos políticos para chegar ao poder. O Antônio Rocha quer chegar ao poder com o povo, para que o povo realmente tenha participação no seu governo. E nessa possibilidade... Você acha que ele daria um bom prefeito? Com certeza. Ele foi um bom empresário. É um bom empresário. A sua capacidade administrativa é isso. E nós não podemos deixar a questão administrativa alijada do processo político. A questão administrativa é fundamental para quem tem uma experiência como tem Antônio Rocha na sua empresa. Porque o poder público, ele é uma empresa privada. Uma empresa pública, aliás. É uma empresa onde você tem que administrar os interesses da população, em favor dos interesses da população. E muitos não fazem dessa forma. Muitos fazem para atender os seus próprios interesses. É por isso que não dá certo muito no Brasil. Tá certo? Eu discordo plenamente desses conchavos políticos, a troca de cargos, a troca de valores, para que se chegue ao poder. Qual é a avaliação que o senhor faz agora que está terminando o primeiro ano de mandato do atual prefeito Alexandre Vohm? O prefeito Alexandre Vohm, sinceramente, me deixou, assim, um pouco triste. Por quê? Porque, na verdade, não está sendo o que ele prometeu. Tá certo? Eu esperava um pouco mais do Alexandre, até porque conheço ele desde criança. Nós somos da mesma faixa etária, um pouquinho mais eu tenho de anos na frente dele, mas ele é um cara que tem condições de demonstrar um pouco mais. Espero que nesses três anos que faltam, ele possa demonstrar isso aí. E confio até. Até porque eu quero o bem dessa terra. Eu amo o Santarém, eu quero que alguém dê certo nessa história. Tá certo? Agora, o que não dá é para centralizar o poder. Isso ele está fazendo. Isso ele está fazendo. De modo específico, o senhor foi secretário de cultura. Verdade. Foi secretário de cultura na época do prefeito Lira Maia. Lira Maia. Qual é a avaliação que o senhor está fazendo da pasta da cultura hoje? O senhor faz da pasta? Essa avaliação, ela é positiva. Até porque acho que agora, como transformaram a coordenadoria de cultura, quando eu era no governo de Lira Maia, transformaram para a secretaria. Isso quer dizer, hoje, deve ter, sim, uma autonomia financeira. Deve ter um orçamento próprio extra-secretaria. Tá certo? Então, acho que hoje está muito mais fácil de se trabalhar, de muito mais fácil de promover a cultura, muito mais fácil de fazer valer essas questões culturais que estão muito apagadas no decorrer dos anos. O que o próprio PT passou, eu acho que faltou mais empenho na área cultural. Sabe? Mais interesse na área cultural. Ficou alijada, ficou ali como um cabine de emprego e não uma secretaria que pudesse promover realmente a cultura municipal. Hoje, ainda não vi nada. Sinceramente, ainda não vi nada na cultura. E eu gostaria que o meu amigo Nato Aguiar já começasse a botar os seus projetos em prática. Pois um ano já se passou. A gente precisa ver os festivais de música, os festivais de poesia, os festivais folclóricos. Enfim, essa preservação toda. Não vamos deixar o Sairé ser uma coisa simplesmente capitalista. Não vamos ganhar dinheiro. Vamos promover a cultura do Sairé. A essência cultural não pode se perder. A essência cultural não pode se perder na questão financeira. Uma última pergunta. Quem é que o senhor acha, o deputado Antônio Rocha já se aproxima para a aposentadoria política dele, né? Quem é que o senhor acha que já está se configurando como um possível sucessor do deputado no âmbito político? Gesso, eu sinceramente não acredito nesta aposentadoria do deputado Antônio Rocha. Mas posso te dizer que figura no cenário político do PMDB uma pessoa que é muito chegado, que é o caso do seu filho, o Zé Antônio. Ele tem o mesmo estilo do pai. É um cara sereno, centrado, está certo? Sem alardes, é advogado, tem uma universidade. E ele tem essa questão maior, que é a humildade. E eu tenho certeza que o Zé Antônio, ele se amolda um pouco mais as características do pai do Antônio Rocha. E por esses fatores, acho que ele será um dos sucessores da vida política do pai. Mas para mim o Antônio Rocha ainda não vai deixar a política por aí. Tem muita coisa para acontecer ainda em Santarém. Tem muita coisa para acontecer nesse Estado. Muito obrigado pela participação. Parabéns pelo diploma recebido aí de honra ou mérito, pelo conjunto da obra, como advogado e como político. Gesso, eu que agradeço e parabenizo a você por esse programa. Você, que eu conheço a sua história, eu sempre digo que só tem história quem tem passado, né? E você tem um passado que veio lá de baixo. Hoje está na televisão. Eu lhe agradeço por me dar essa oportunidade. E digo mais, vai em frente que você é capaz. Parabéns.